Música Gente, eu vou ser rápida aqui, porque o Lula está aqui e a gente quer ouvir. Mas eu queria dar uma coisa para vocês. Eu fiquei muito emocionada hoje e muito orgulhosa de ser petista. Eu sou petista há 37 anos e muito orgulhosa. Porque muita gente me procurou nas redes, no telefone, no WhatsApp, dizendo o seguinte. O que nós vamos fazer? Como nós vamos ajudar o nosso presidente? Que absurdo isso de blocar os bens, blocar o dinheiro. Eu quero ajudar. As pessoas queriam fazer uma corrente de depósitos para ajudar o Lula, para ajudar a pagar o advogado, para estar junto com ele. E fiquei muito emocionada agora, porque a morena, que estava aqui embaixo, me chamou e disse assim, olha, estou mandando um dinheiro para vocês. Não me perguntam que eu posso ajudar, mas é para ajudar o Lula. Isso só tem aqui, no PT, na esquerda, nos movimentos sociais, com o povo, que é solidário. Só tem aqui, gente. A direita não entende por que nós vamos para a rua, por que vocês vão para a rua, por que acreditam nesse partido, no presidente e nos nossos movimentos. É essa solidariedade, é esse amor, é isso que nos une. Então, eu queria dizer que eu estou muito orgulhosa de poder estar aqui hoje, falando como presidente do partido, dos trabalhadores, de representação de vocês assim. Muito bem. E queria agradecer a todos os demais partidos que estão aqui, posicionados em favor do presidente Lula. Agradecer os movimentos sociais, os nossos sindicatos. Isso tem muita importância. A empresa me perguntou qual era o significado desse ato hoje. Esse é um grande significado. É a defesa do Lula, mas, sobretudo, é a defesa da democracia. É a defesa do direito de um dos líderes mais populares da nossa história. Não ser proibido de participar de uma disputa eleitoral. Se querem ganhar Lula, também é da democracia. Ninguém não vai dar o aceitado. Ganhem nas urnas. Ganhem o voto. Vai ganhar a disputa. Vocês não vão ganhar humilhando Lula. Não vão ganhar impedindo Lula. Porque o povo vai pra rua. O povo quer votar no Lula. E é essa corrente forte que está se formando no Brasil. Não é possível a sentença que o Sérgio Lula deu contra o Lula. Primeiro, condenando sem prova. Segundo, negando que a condenação era em cima daquilo que o ministro do PowerPoint colocou. E depois, e depois, bloqueando os bens do presidente, bens que ele tem de 2002 e 2004. E uma conta que ele teve e que fez cobrança de 600 mil reais. Ele foi presidente da República, trabalhou a vida inteira, economizou, trabalhou. Eu quero dizer uma coisa pra vocês. Eu hoje tive a curiosidade e fui no portal da transparência. Olhar lá quanto que ganha juiz e promotor. Vocês sabem quanto que o Moro ganhou, de novembro de 2015 a novembro de 2016, 615 mil reais. O Moro ganhou em um ano o que pagou a pena do presidente Lula, que foi a poupança da sua vida. Isso não pode ser sério nesse país. Aí a gente entende o óleo de plástico, não tem. Não dá pra deixar o óleo como Lula concorrer. Porque a maioria do povo sabe o que tá em jogo. O que tá em jogo é a defesa do povo. Ela tá travada. O que tá em jogo é o direito do povo brasileiro comer. É uma vergonha esse país se torne de novo. Uma vergonha as pessoas saem pedindo de novo com os sinaleiros. Pedindo arroz e feijão nas portas do supermercado. Nós já tínhamos revelado a fome. Em nome de quem eles estão fazendo isso? Em nome de quem, dessa elite, que nem dá pra chamar de elite, dessa classe dominante do Brasil que não tem projeto de nação. E aí querem impedir um dos maiores líderes que efetivamente representam o povo brasileiro de concorrer às eleições através de uma sentença judicial. Olha o absurdo. Olha o absurdo. Na semana em que coordenam o Lula, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a mesma que votou pelo impeachment da Dilma, dá um saldo conduto pro Michel Temer. O que é o Michel Temer? O que fez esse Brasil? O que está fazendo o Michel Temer? Para fora, para fora. Romando fogo brasileiro, tirando os direitos, servindo ao grande capital. É isso que ele está fazendo. Na mesma semana que for o governo no Lula. Fora, 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 na mesma semana que o governo no Lula, tiram da prisão o Jodéu. tiram da prisão o Rodrigo Rocha Lourdes, o homem da mala mas deixam presos a carne mesmo inocentados no Tribunal Regional Federal que justiça é esse? que país é esse? nós não podemos aceitar isso portanto, Sérgio Moro, que é do mesmo estado do Paraná professor de Direito da Universidade Federal do Paraná não se empreste a isso, Sérgio Moro não se empreste a dar esse evento para os estudantes de Direito você não precisa fazer isso, pode continuar com o seu bom salário vocês promotores, nós temos um elite no serviço público brasileiro que ganha muito bem, pode continuar com os seus salários agora não queiram a miséria do povo brasileiro não queiram entregar esse país aos americanos e não queiram tirar do povo a esperança de ter um candidato de luta para ele na seleção nós não vamos concordar, Sérgio Moro nós não vamos concordar a direita brasileira se vocês querem brigar, nós sabemos brigar nós vamos arregaçar as mãos se vocês querem a democracia e a instabilidade desse país joem-os pelas regras democráticas porque se jogar pelas regras que não são democráticas nós vamos saber lidar o povo vai estar com Lula pela democracia e pelos direitos que esse país tem grande abraço, pessoal e obrigada por essa força e obrigada por assistir